E na aventura de hoje, os bebês vão fazer uma mega trollagem com o seu pai Acertar os porcos dele e infelizmente colocar um dardo tranquilizante no seu pai Pra levar o Homem-Aranha para o Thomas o Trem É, isso não vai dar muito certo e o Homem-Aranha tem uma carta na manga no final desse vídeo E vocês tem que acompanhar... Ai meu Deus Maninha, 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 maninha O nosso pai tá limpando o esterco dos porcos O cara achou nojo, maninha Eu acho que quando ele teve você, ele tava mexendo com o porco Porque você é muito fedida Cala a boca, você tá fedida, defumada churrasco Ah, defumada churrasco, olha lá por um acaso Já tem o cara que tava num jeep renegade Olha só, você tá vendo aquele porco ali? Irmaninha, o papai não pode ver Eu também quero, peraí Você tá vendo aqui, quase Peraí, peraí, peraí É muito chato Tá, um fugiu, irmã Ai, maninha, tira uma foto de eu aqui atrás do papai Peraí, deixa eu pegar o celular Ele não vai dar Aí, maninha Pronto, pronto Agora, tira Tira assim, tira assim aqui, ó Peraí, peraí É O que essas crianças estão fazendo é muito errado Mais errado, mas errado ao nível extremo Não se faz isso? Maninha, maninha Tenho ideia Sabe o que eu vou fazer com ele? A gente tem que levar ele pro Thomas Vai lá, maninha Agora ele tá desmaiado A gente tem que pegar o carro pra colocar ele no carro Vai! Pronto, pronto Maninha, muito bem Você eletricutou ele E agora vamos levar ele pro Thomas Calma, maninha Calma, foi sem querer Esse carro não cabe, maninha Cabe sim, maninha Cabe dois Ah, não cabe dois? Nós são um Ai, que merda A gente vai ter que achar algum outro Vamos fingir na estrada aqui, ó Vamos fingir na estrada aqui, ó Ai, eu preciso de ajuda Ai, alguém me dê carona Alguém me dê carona Carona Tá vendo um trouxa ali, ó Carona, carona Vai, maninha Carona Ah! Prontinho, maninha Agora a gente vai ter que colocar o papai em cima do carro Vai, vai Deixa eu subir Pronto, pronto, pronto Agora me ajuda, canteia Vai Vem, papai Vem, papai Ai, maninha, pronto Você botou ele Pronto, pronto, pronto Dirigiu Vamos precisar de papai É que a teia é muito forte Agora a gente tem que levar ele Antes que ele acorde no trilho do Thomas É a verdade que o ambulância veio pegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, maninha Yeah! O que essas crianças estão fazendo É uma coisa de antes dar mais festas Eu não sei o que tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Faz o N Ela é lula livre? Vai tomar Maninha, tamo chegando Mas como que a gente vai invocar o Thomas? Pra gente invocar o Thomas A gente tem que fazer um ritual Ah, é verdade Eu já sei qual ritual A gente vai ter que apostar uma corrida Dentro do trilho do trem Pra ver quem sai primeiro no buraco Entendi Cuidado aí com o pai Cuidado, cuidado com o pai A gente ainda deixa o pai aqui Eu já saio desse carro faz tempo Eu lembro, cara Ah, por isso Eu tô indo te encontrar E agora é a nossa corrida de moto Pra ver quem sai primeiro A gente tem que fazer qualquer o melhor de três Show Vamos lá, melhor de três Vai Quando explodir a granada A gente vai Tá Vai Sai da frente Você Então foi Volta aqui Ah Não, maninha Ah 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 Meu Deus Ah 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 Isso foi uma super aventura Maninha Eu fiquei pra trás Eu acertei uma Uma parapeito Deixa eu ver Ai Você tá de boa, cara Vamos voltar agora Vamos voltar Cara, foi demais Porque você não cai Foi incrível Não, não Eu caio Vai 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 Ai 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 Uhul Ah Nossa senhora Ah Ah Que sensacional Eu vou aí, maninha Ah Pede um cropped Ah 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 Maninha é uma merda Maninha não sabe dirigir a moto, gente Ah Fica falhando aí Uaaaa 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 Passando bem na explosão Ah Você foi muito boa Mas será que isso invocou o Toma? Hã Ah Tá invocando, ó Tá invocando Tá meio caticento aqui Um quadrão dele já veio Um vagão Um vagão Mais uma corrida ele aparece Vai Três Dois Um Vá Uaaaa Vem Para que bata Toma Não, não, não Você Ah Filho do meu Vem Iê Agora eu vou com o outro Agora é até no outro trilho Ai meu Deus Eu tô muito ruim, maninha Eu tô vendo Eu vou usar aqui pra rampar aqui, ó Deixa eu ir atrás de você Ah Ah Não Dá nada Não dá nada Que não é isso Meu Deus Ah Pronto, maninha Agora é só Acabou, não Acabou, não Aqui, ó Tem que seguir reto Aí Uou 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 Tem um túnel lá na frente Pô Tem um túnel lá na frente Maninha, você sabe que isso pode dar bom pra caramba Uou 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 Ah, filho da minha mãe Que raiva Uou Uou Maninha, eu não consigo Tô conseguindo, tô conseguindo Tá conseguindo? Yeah Uou Aqui Uou Eu não tive Uou Cuidado, maninha Cuidado O meu maninho Errou de direção Yeah Que coisa da épica Ah, agora eu chego em você Uou Você entrou no túnel Tá entrando Ai Ai, passe Ah Cheguei no túnel Eu já tô chegando no de você Você venceu Então o Thomas vai aparecer Ai, tô chegando no túnel, maninha Uou 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 Toma Aí Agora Ih, a gente vai ter que voltar a buscar o papai Ih, é Fora Fora, então Uou Uou Vamos lá buscar o papai E o Thomas já vai entrar Já vai entrar lá, maninha Mais tarde Uou Maninha Olha o Thomas Invocamos Ele é muito grandão Tem que botar o pai ali Cadê o pai? Vamos ver Pai O papai O papai tá deitado agora Sim, é descansando Tá descansando agora De um homem de ferro É Se ele fosse um homem de ferro Ele era o Tony Stark E a gente era filha do Tony Oi, Thomas Olha o meu papai Thomas Eu e meu irmão Trouxemos uma oferenda Pra você degustar Em troca de um poder ilimitado Pra gente ficar super poderoso Você aceita, Thomas? Aceita Thomas Vamos explodir ele, hein Não, calma Ele vai aceitar Calma Thomas, você aceita? Eu aceito sua oferta Valeu, Thomas Pode devorar ele todinho Vai devorar o caceta Criança Vai dar seu fone Ah, quer saber? Vamos pra casa do caralho Tchau